Eu amo a escola pública, porque conheço o seu poder de transformar A escola pública é união, comunidade, família, participação Educando pra transformar, a gente só tem a ganhar Então vamos cuidar, tem que se envolver, é todo mundo junto pra fazer valer O seu destino na sua vida, abraço e essa ideia é o que eu digo pra você Bato no peito e canto minha escola, meu orgulho, meu futuro, minha história Eu amo a escola pública, eu amo a minha escola Bato no peito e canto minha escola, meu orgulho, meu futuro, minha história Eu amo a escola pública, eu amo a minha escola Eu amo a escola pública, mais uma ação do Educar para transformar Governo do Estado. Bahia. Terra-mãe do Brasil.